A putaria tem nome, é MK no vice, é o implacável E o Matias tá pesado, é E tá aqui mina louca, essa é depravada Quanto mais vou empurrando, ela pede petada Só que na transa louca, a danada é perversa Só gosto quando faz do jeito que me interessa Só gosto quando faz do jeito que me interessa Então faz mulher Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Pede ao gosto, IPJ e Tiago de Paratype E tá aqui mina louca, essa é depravada Quanto mais vou empurrando, ela pede petada Só que na transa louca, a danada é perversa Só gosto quando faz do jeito que me interessa Só gosto quando faz do jeito que me interessa Então faz mulher Ela tira para cheque, vou botar na boca Ela tira para cheque, vou botar na boca Ai, que me na soltec Calatiro, 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 cal E não me...